Eu sou altos, altoense, eu sou altos de coração Com toda garra, represento nossa gente, nossa sina, essa é sempre campeão Eu sou altos, altoense, eu sou altos de coração Com toda garra, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé Nosso santo padroeiro é São José Batu no peito, com orgulho, pois nós somos aqui Somos um time vencedor do Piauí Resga a tenda, avestima do povo, o avó, esse jacaré Guerreiro vencedor, honraremos nossa gente tão querida Altos, eu te amo, meu amor, eu digo assim Eu sou altos, altoense, eu sou altos de coração Com toda garra, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Eu sou altos, altoense, eu sou altos de coração Com toda garra, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Eu sou altos, altoense, eu sou altos de coração Com toda garra, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Com muita raça e muito amor, nós jogamos com fé Nosso santo padroeiro é São José Batu no peito, com orgulho, pois nós somos aqui Somos um time vencedor do Piauí Resga a tenda, avestima do povo, o avó, esse jacaré Guerreiro vencedor, honraremos nossa gente tão querida Altos, eu te amo, meu amor, eu digo assim Eu sou altos, eu sou altos, altoense, eu sou altos de coração Com toda garra, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão Com toda garra, represento nossa gente, a nossa sina, essa é sempre campeão